Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente de um gênero que eu gosto bastante, que são os pastifitos. Eu vou dar algumas dicas de cultivo aqui, como eu cultivo os meus, né? Alguns são de facílimo cultivo, outros nem tanto. Alguns são bem, essa planta em si, ela tem o crescimento bastante lento, tá? Nenhum deles tem um crescimento rápido. Eu vou começar por um bonitinho aqui, que é essa aqui. Isso aqui forma a colônia maravilhosa. Todos os pastifitos têm essa característica de formar colônia. Esse aqui é o pastifito blue fater. Ele tem esse tom azul e ele cresce bastante. Aqui eu mantenho esse vaso pequeno, porque a maioria dos meus pacifitos eu cultivo em vaso pequeno ou vaso de barro, porque são plantinhas, gente, que são bastante gorduchas. Então é um cultivo mais assertivo, né? Quando a gente coloca num vaso menor ou em vasinhos de barro. Esse aqui é um híbrido do diamante, né? Que é o pastifito compacto. Esse aqui é um híbrido. Ele é bem mais fininho, mas é tão lindo quanto. Espero que seja de fácil cultivo. Aqui eu coloquei umas folhinhas. Brota por folha todos eles, gente. Só que aquela coisa, eles são muito lentos para fazer muda tanto por folha quanto por poda. A brotação não é um desenvolvimento rápido. São plantinhas que têm um crescimento bem lento mesmo. Essa aqui ela é bem linda. Ele fica com essas pontinhas vermelhas. muito fofo. Esse aqui é o pacifito compacto, né? O diamante. Esse aqui me acompanha há muito tempo, gente. Esse vasinho aqui tem mais ou menos uns três, quatro anos. Mais ou menos por aí. Esse eu cultivo no tempo. Trouxe para cá para fazer o vídeo, mas esse eu cultivo no tempo. É uma plantinha maravilhosa. Eu gosto muito dele. Olha só. E ele fica bem marcadinho. Esse é cultivado ao sol pleno, sol e chuva e vaso de barro. Esse eu sempre cultivei assim, no vasinho de barro. Dá super certo. Esse aqui é o fitcaui. Todos os pacifitos têm essa característica aqui da floração. Assim, ó. Esse é o corteacho floral. Eu vou deixar aqui para mostrar a florzinha. Ó. Sempre tem essa florzinha assim. Ele dá um cachinho que fica pendente assim. Muito fofo. Esse aqui ele cresce bastante. Ele tem umas folhas, né? Bem grande, né? Bem gorducha. Também cultivo mais assertivo. É num vaso de barro. Esse aqui eu não acho ele de fácil cultivo. Um, ele perde as folhas muito fácil. Ele cai as folhas com facilidade. E ele também funga fácil, gente. Não, eu não acho ele de fácil cultivo. Falar a verdade. Mas eu acho ele lindo. Eu acho ele bem, bem bonito mesmo. Quando ele tá assim grande, todo desenvolvido, é uma graça, né? Aqui tá vindo outro acho floral. Eu já cortei um aqui e tá vindo outro aqui, ó. E dá esse cachinho assim, que é uma graça, né? Esse aqui, então, é o Pachifito Fitcaui. Tem outro. Esse outro bonitinho aqui, gente, é o David Finger. E tem uma confusão entre esses dois. Esse aqui é o David Finger. E esse aqui é o Angel Finger. Angel Finger, ele é branco. Branquinho. Ele é todo pruinado. E tem essas pontas levemente vermelhas. O David Finger, ele é totalmente vermelhinho assim. E eles crescem bastante, viu? Já vi essa plantinha aqui. Maior que cuia 18. Uma graça. Esse aqui é o mais antiguinho que eu tenho. Eu mantei ele em vaso pequeno. E ele fica assim, ó. Bem compacto, né? Ele também dá brotação no caule. A multiplicação dele é por brotação e por folha. Mas muito lento pra fazer por folha e por poda, né? Mas é uma graça. Esse aqui não é de difícil cultivo. É uma plantinha que ela se desenvolve bem. Esse aqui também eu não tô achando ele de difícil cultivo. Esse Angel Finger. Ele tá até vindo mudinho aqui, ó. Esse aqui. Esse tem um tempinho que eu tenho ele. Tem mais ou menos um ano, um ano e meio, por aí. Ele tá indo super bem aqui no cultivo. Uma graça esse daqui. E aqui tem mais alguns bonitinhos. Tem aqui o Pedra da Lua. Esse aqui, gente, ele é muito confundido com o Glutinicalis. Esse daqui, ó. Ele se parece bastante. Mas a Pedra da Lua, ela é totalmente redondinha e não tem a pontinha rosa. Ela é toda branquinha. Uma graça esse daqui. Esse aqui eu sempre cultivo em vaso pequeno, de preferência. Porque é uma plantinha que não é de fácil cultivo. Qualquer vacilinho, ela funga, ela mela. Então, é o cultivo mais assertivo, gente. Substrato típico pra suculenta, né? É bem drenável, bem soltinho. Eu faço adubação aqui com o Osmocote, né? É o 16812. E ele vai bem. Tá indo super bem aqui nesse vazinho. Tá uma fofura. E esse aqui, ele é bem confundido com o Pedra da Lua. Que esse é o Glutinicali. E tem esse outro aqui, que ele já é confundido com esse. Esse aqui e esse eu acho que se parece demais. Esse aqui é o Bracteócio. Se não me engano, é esse D mesmo, gente. O Bracteócio é um pastifito bem bonito. Eu acho ele de fácil cultivo. Aqui ele tá num vaso 11. Tá num vaso bem pequeno e só tá aqui, ó. Com esse vaso, como se fosse um cachepô. E tá indo super bem. Ó, muito fofo. Esse aqui, ele tem uma folha mais fina. E tem uma pontinha pequena rosa. E esse aqui, ele já tem uma folhinha mais gorduchinha. Mas o que mais se parece são esses dois. A Pedra da Lua dá pra diferenciar bem. Então, é uma graça esses três. E todos são pruinados, né? Tem bastante pruína. E esse aqui, gente. Esse aqui, acho que é o mais enjoadinho que tem. Esse bonitinho aqui, ó. Esse aqui é o Amentíssimo. É um pastifito que é difícil da gente encontrar. Difícil de fazer muda. E crescimento misericórdia. Muito lentinho. E também, gente, o cultivo dele é mais assertivo, assim. Vazinho pequeno. Adubação, é, esporadicamente, né? Eu uso o meu aqui a cada três, seis meses que eu faço uma adubação. E ele tá agora que ele tá se desenvolvendo. Demorou pra desenvolver essas rosetinhas aqui, ó. Muito lentinho. E ele fica bem mais rosa. Mas ele não tava. Ele tava muito no sol pleno. E ele não tava se desenvolvendo. Aí eu trouxe ele pra um ambiente de meia sombra. E ele tá mais desenvolvendo melhor. Aqui pega mais o sol da manhã. Ele tava antes num lugar que ele pegava sol o dia inteiro, quase. Aí ele tava bem... E é um vaso pequeno. Porque esse vaso seca super rápido. E ele não tava indo bem. Aí eu trouxe ele pra cá. E ele tá indo melhor. Rega aqui, gente. Eu rego uma vez por semana. E olha lá. É... Tem um que tá num vasinho de plástico. Que eu não rego ele toda semana, não. Eu pulo uma rega. Porque eles são bem gorduchinhos mesmo. E se você tem no vasinho maior... E... Você pode sim pular rega, viu? Essa plantinha aqui, ela aguenta muito bem. Mais de 15 dias aí sem rega. Tranquilo, tá? Porque se você rega demais... É... Bacilou, já era. Mas é uma plantinha que super vale a pena. Olha só a coisinha mais fofa que é. Esse vasinho tá uma graça. Esse vasinho aqui, gente, ele é maior que pote 9. Pouca coisa, viu? Todos eles têm a característica, igual eu já falei, de formar colônia. A reprodução geralmente é mais assertiva pro mudinhas, né? Quando eles veem brotação, aí tira a mudinha. Por poda vai, mas também é bem neto. Mas é um método mais rápido pra fazer muda de pastfitos. São por poda. E nesse gênero, né? Tem as paqueverias, né? Que são as misturas de equeverias com pastfitos. Tem esse outro bonitinho aqui, que é um queridinho. Esse aqui é o blue bean. Pachifito blue bean. Uma gracinha. Esse aqui é super fácil de cultivo. Se multiplica mais rápido. Por poda, ele também não é muito lento pra vir brotação. E essa gracinha aqui, gente. Esse meu, ele tá num ambiente que ele tá pegando mais o sol da manhã. Mas quando coloca ele mais no sol pleno, ele fica mais coloridinho. Mas aqui tá uma graça. Olha só como tá cheinho esse vaso. Tá uma gracinha. Necessidade de sol dessas plantas, gente. Geralmente é mais de 4 horas de sol. Esse aqui, ele pega mais ou menos isso aí. Umas 4 horas. Esse daqui. Porque eu reparo que quando ele fica muito no sol pleno, ele não desenvolve tão bem. Mas esses daqui, não adianta cultivar com menos de 4 horas de sol, que eles não vão bem. Eles precisam de bastante sol. Se puder dar mais sol que isso, melhor ainda. Eles vão ficar bem mais bonitos. Bem mais compactos, né? Porque ele fica bem bonitinho quando pega bastante sol. Esse daqui, ó. E essas fofuras, assim, gente. Alguns, como eu falei, são mais de fácil cultivo. Outros, nem tanto, né? Esse amantíssimo é um dos que eu mais tenho dificuldade. É uma plantinha que não é fácil da gente encontrar. E também não é uma plantinha tão barata ainda no mercado, né? Porque ela é difícil de produzir. Muito lenta, muito devagar. Mas essa lindeza aqui que vocês estão vendo. Deixa ele crescer mais um pouquinho, que eu vou aumentar o sol dele. E vou colocar ele num vasinho maior também. Pra ver se ele desenvolve mais. Esse caulezinho foi de poda. Porque essa planta aqui, gente. Quando veio, eu fiz poda. E as rosetinhas que eu podei. Foi bem naquela época do extremo calor que teve. Aquela onda de calor. E eu acabei perdendo todas as cabecinhas. Eram umas quatro cabeças. E acabei perdendo todas, né? Mas, graças a Deus, que não perdi essas mudinhas, né? Elas brotaram e estão se desenvolvendo lentamente. Mas também, né? É isso que importa. E assim, gente. Quis mostrar um pouquinho, né? Da minha coleção. Que não é muito grande, né? De pastifitos. É um gênero que é bastante amplo. Tem bastante variedade. Mas não tem muitas opções no mercado nacional, né? Essas plantinhas aqui. Essas já são bem conhecidas, né? Mas é uma graça. Esse paquifito mesmo. Há um tempo atrás, ele era muito carinho, né? Hoje em dia, ele tá bem mais acessível. Esse é a pedra da lua, né? O pastifito ovifro. Esse aqui não é tão conhecido ainda. Que é o Bracteosius. Esse aqui. Ele também, ele fica bem mais coloridinho, né? Quando dá bastante sol pra ele. Fica mais bonito. Esse aqui também, ele é bem conhecido, né? O Glutinicalis. Esse aqui, que é uma gracinha, né? Também é bem conhecido. O Bluebeam. Esse aqui, a gente tem muda no catálogo, gente. Tá com precinho super bacana as mudinhas de lá. E essa lindeza toda aqui que vocês estão vendo, né? Eu gosto bastante. Eu gosto muito dessas plantinhas que são bem gorduchinhas, né? Muito fofinhas. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Fique por aqui. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.